Fala rapazadinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Audivix, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Estamos aqui no Maway hoje pra batermos um papo aí através de um vídeo informativo que eu tenho certeza que vai auxiliar muitos de vocês que são jogadores ativos no Maway e que em algum momento viram aí alguma option em determinado item e ficaram em dúvida sobre como que funciona essa option. Nesse vídeo vou mostrar pra vocês aí todos os itens que compõem um kit de PVP que o pessoal usa bastante e conversar com vocês rapidamente sobre cada uma das options. Tenho certeza que ao sair desse vídeo muitas das dúvidas que você às vezes tem aí referente aos itens certamente serão esclarecidas e se nem todas forem esclarecidas fica aqui os comentários em aberto pra que você possa deixar a sua dúvida aí e vou responder assim que possível. Mas antes de começarmos aí quero convidar a cada um de vocês que estão chegando aqui no canal pela primeira vez para que possam aí se inscrever, ativar as notificações e já peço a cada um de vocês que estão chegando aí que possa deixar o like, tá certo? Rapaziada, eu tô utilizando aqui um Ao de PVP, né, que é dos mais utilizados aí pela galera, tá? No geral, a grande maioria das pessoas que vão PVP gostam de Ao, né, igual o pessoal fala, o kit completo ali com a utilização de montaria, tá? Se por ventura a pessoa opta em jogar de pet, no caso aqui no lugar da montaria entraria um pet de defesa, né? Essa Eagle seria removida, tá? Porque não tem como usar pet de defesa com Eagle, tá? Mas continuaria usando normalmente aí o pet auxiliar, tá certo? Galera, é óbvio, né, que nos primeiros anos do Malway era muito mais simples de se montar um Ao, né? Não vou falar pra vocês que hoje em dia é tão fácil quanto era antes, porque antes não existiam esses slots complementares, não existiam options especiais que foram vindo com o tempo, né? Mas hoje em dia ainda não é um bicho de sete cabeças, né? Como eu sempre falo pra vocês, eu não vou falar pra vocês que é a coisa mais fácil do mundo, porque o que é fácil pra mim pode ser que não seja fácil pra você, tá? Mas no geral, se a pessoa é um jogador ativo que joga o Malway, certamente com o passar do tempo vai entendendo ali as siglas, qual que é o funcionamento das coisas, como que funciona, como que monta um Ao, né? Agora se a pessoa já não joga mais, pô, não joga o Malway há três anos, cara, de fato você não vai saber nada do que eu vou falar aqui agora, né? Você não vai ter como você montar um Ao se você não joga mais. Ah, eu só logo no Malway casualmente. Cara, se você não tem o Ao de PVP, se você não joga, é o tipo de coisa que não tem como você falar se é fácil ou se é difícil. Você não tem conhecimento, né? A vida funciona assim, quando a gente não sabe de uma coisa, né? A gente primeiro tem que procurar saber pra querer dar qualquer tipo de opinião a respeito disso, né? Então vamos lá, galera. Sobre um Ao de PVP igual eu tô equipado aqui. Como que se chama todos os itens, né? Aqui é uma montaria, né? Isso daqui é um pet voador, tá? Isso daqui é um amuleto, beleza? Aqui são os brincos, tá? Direito esquerdo, tá? E aqui é um pet auxiliar, beleza? Esses são os itens aí que a galera geralmente tem mais dúvida, tá? Porque os outros itens aqui sempre existiram em Mu e existem em qualquer Mu. Que é o quê? Sword, Shield, Set, né? E Asa. Isso daqui qualquer pessoa ali que joga Mu ou jogou em algum momento conhece. Mas como que funciona a questão das options especiais que esses itens têm? Como que os atributos são entregues ao personagem, tá? Vamos lá. Vou tentar fazer um breve resumo pra vocês entenderem um pouco mais dessa parte, tá certo? Quando se trata da montaria aqui, por exemplo, você vê que ela tem ali diversas options, tá? Por exemplo, tem ali a option onde aumenta 46% do dano e absorve 35% do dano. O que que essa option vai fazer? Ela vai pegar todo o dano que o seu personagem tem e vai aumentar 46% dele. Ela vai pegar todo o dano que você recebe e vai absorver 35% dele. É basicamente isso. Então as options, no geral, são exatamente o que ela... O que tá escrito, né? São exatamente o que entrega e o que tá escrito. Se você vê ali nas options especiais que estão abaixo ali da Tailfox Option, tem uma option que fala Aumenta o dano adicional mais 17% em Nova em Dark Arena. Por que que tá apagadinho? Tá cinza. Porque eu não estou no mapa de Dark e nem de Nova Arena. Se eu me mover pra lá, essa option vai acender. Ou seja, é uma option que tem uma condição para que ela possa ser executada. Quando você tem ali, por exemplo, Aumenta o dano crítico mais 11%, tem alguma condição? Não. Não tem nenhum tipo de condição, né? Então nesse caso, todo o dano crítico que eu der no meu adversário, como que funcionam os danos de VIX? A cada momento que você tá fazendo um ataque, o servidor vai sorteando ali algum dano que você vai dar no seu adversário. Pode ser que seja um dano crítico, pode ser que seja um dano excelente, pode ser que seja um dano real, enfim. Existem vários tipos de danos. Então toda vez que você der um dano crítico no seu adversário, ele vai aumentar 11%. Como que funciona isso? Pô, se você tá dando um dano no seu adversário de 100, por exemplo, sem estar equipado com a montaria, a partir do momento que você equipar a montaria, ao invés de você dar um dano crítico de 100, você vai dar 111. Um exemplo fácil pra vocês tentarem entender. Aumenta a defesa total. Ela vai pegar toda a defesa do seu personagem e vai incrementar 9%. Se o seu personagem tem 1000 de defesa, ele vai passar a ter 1090. Então assim, as options da montaria funcionam basicamente assim. Ela tem ali aquela parte das options Mastery, que tá ali Mastery e Option Black. Como que funciona isso? Isso é um sistema de options custom que você vai na Charles Machine e adiciona na sua montaria. Então aquele valor ali, o primeiro valor de aumenta dano adicional 6%, aumenta todo o seu dano. Segundo valor, aumenta a defesa total, aumenta toda a sua defesa em 6%. Aumenta dano crítico, mesma regra do que eu falei anteriormente. Buff mais 50% contra Steel. O que significa? Quando você estiver jogando contra um cara que estiver utilizando uma montaria, onde a Mastery Option dele é Steel, você tem 50% a mais daquele poder daquelas options em específico. Tá certo? Então assim galera, basicamente, a pessoa que é um jogador ativo ali, ele precisa num geral, ler o que tá escrito. Porque as options são exatamente o que tá escrito. Acredito eu que muitas das vezes as pessoas têm ali um pouco de dificuldade de interpretar, mas é absolutamente normal. Isso cara, ninguém nasce sabendo, tá? Vamos lá, por exemplo, a Eagle aqui. Tem todas as options dela, tal, não sei o que. Por exemplo, uma option interessante aqui. Diminui o efeito da skill defense do adversário. O que isso significa? Se o adversário, toda vez que ele defender, ele usar o shield, né? Ele vai receber um valor de defesa. Ele vai receber, sei lá, mil de defesa. A partir do momento que você estiver com essa Eagle, ao invés dele receber mil de defesa, ele recebe 900. Basicamente isso. Chance de recuperar toda a vida. Ali, já é uma option que ela não tá ativa a todo momento. É uma chance. Então, dentre os vários sorteios que são feitos quando você tá tirando um PVP, existe a chance dessa option ser ativada, 3% de chance dela ser sorteada, e vai recuperar toda a sua vida de uma vez só. Essa option funciona assim. Aquela ali, por exemplo, chance de devolver o ataque recebido. O cara tá te atacando e tal, tirou mil de dano de você. Tem a chance, 3% de ser sorteado, desse ataque de mil voltar pro cara. Ela funciona dessa forma. Tem ali, por exemplo, aquela option ali embaixo, stat bonus option, aumenta todos os pontos em 1500. Como que funciona isso? Essa daqui vocês podem ver visualmente. Tá vendo ali que a minha força, agilidade, vida e energia, tá 32.667, que é o status full do Mawei? Quando eu equipe, aparece mais 1500. Vocês podem ver que todos os valores ali são alterados quando eu equipo a Igor. Então é isso que faz, tá? Sete, por exemplo. Tem aqui as options, né? Lembrando que as options, galera, de sete, sempre são por parte. Por exemplo, tem aqui a Globs. Aumenta a defesa total 5%. Ou seja, só ela aumenta 5%. Então eu tenho 5, 10, 15, 20, 25% de defesa total. O mesmo vale pras outras. Tem aqui as options do brinco. São sempre trabalhadas em cima de cada brinco. Em cima de cada pendante, no caso. Então só em cima dele. Tem aqui as options do brinco. Esse brinco, por exemplo, ele aumenta o seu dano adicional em 11%. Esse aqui também aumenta em 11%. Ou seja, quando você somar os dois, 22%. Tá certo? Tem aqui o patch auxiliar. Vamos ver uma option interessante aqui. Bônus do buff de vida do BK mais 60%. Pô, minha vida é 10 mil. Buffei. A minha vida passou pra 11 mil. Qual que é o meu buff do BK? Mil. Então é basicamente, ao invés de me entregar mil, vai me entregar 1.600. Não vai pegar toda a sua vida e acrescentar 60%. Só o valor que o bônus de buff do BK te dá. Vamos ver as options do brinco. Ativa SD 20% do HP. O que significa? Se eu tiver 1.000 de HP, o meu SD vai ser 200. Porque é 20% do meu HP. Vamos ver essa outra option aqui, por exemplo. Aumenta pontos em SD máximo mais 200, igual tá ali. Se o meu SD, por exemplo, é 1.000, essa option vai tornar 1.200. Vai somar 200 ali diretamente. Vamos ver a option de um amuleto, por exemplo. Deboof oponente. O que isso significa? Que todo e qualquer efeito que essa option tiver é só no meu oponente. Ou seja, deboof oponente, dano adicional, menos 9%. Significa que vai pegar todas as options de dano adicional do seu oponente. Vai somar. Suponhamos que dê 50%. Somando todas as options de dano adicional que tem na arma dele, na montaria, no voador. Tudo que tem dano adicional, soma. Deu 50%, por exemplo. Quando você estiver usando esse amuleto, ao invés de ser 50% o seu oponente, ele vai ter 41% de dano adicional. E o mesmo vale, galera, pra todas essas options aqui. O que vocês precisam entender em relação às options é o seguinte. Sempre que uma option for de aumenta, absorve, que não tiver a palavra chance, sempre vai estar te entregando aquele atributo. Segunda coisa que vocês precisam saber. Sempre que uma option tiver entre parênteses com, ou as, ou em, enfim, uma condição, ela só vai ser ativada, né? Quando aquela condição que está ali entre parênteses for atendida. Isso vale, por exemplo, pra um combo. Por exemplo, essa montaria aumenta a defesa total 3%, com o 7 Arquenjo e Style 2.0. Só com eles. Então assim, quando tiver uma condição entre parênteses, só vai ser ativado se você atender aquela condição. Outra coisa que vocês precisam saber. Terceira coisa. Chance. Uma option que tem a palavra chance, ela tem a chance de ser sorteada. quando você está tirando um PVP. Ela nem sempre vai estar ativa. Então tem a chance daquilo acontecer, tá? Então assim, galera, num geral, montar um wall de PVP numa way não é difícil, porque as options já vêm prontas nos itens, basta você equipá-los, né? Ver quais options combam com qual e ter ali o seu wall de PVP. Tá certo? É normal que muitos de vocês tenham dúvidas, porque são bastante options, são itens diferentes, são slots diferentes, né? Mas, acredito eu, que se você é um jogador ali que tem um wall de PVP e tira um tempinho pra dar uma lida nas options, você vai conseguir entender como que é o funcionamento delas, né? E vai conseguir tirar ali um PVP através, né? Da combinação que você fez ali. Não vou falar pra vocês, né? Novamente, que é a coisa mais simples do mundo, que não é, né? Pra você achar isso daqui simples, você tem que, de fato, jogar o jogo, né? Você tem que ser uma pessoa ativa ali que tá constantemente envolvida ali, né? Na questão de acompanhar os lançamentos, acompanhar as options, acompanhar as atualizações, tá? Acredito eu, galera, que isso seja um vídeo bem resumido, né? Poderia ser um vídeo gigantesco trabalhando option por option, mas através dessas informações que eu trouxe pra vocês, acredito que já vai dar uma clareada aí na mente de muitos de vocês que às vezes tem dúvidas gigantescas, né? sobre a questão das options especiais dos itens. E aqui nos comentários, vocês podem deixar qualquer dúvida que vocês tenham sobre as options aí que eu vou estar respondendo vocês. É isso aí. Tamo junto de mais. Um forte abraço do Divix. Valeu, falou, fui!